Do Brasil Imperial até os dias atuais, muita coisa mudou na educação dos surdos. No Brasil, essa história começou em 1957, com a fundação da primeira instituição federal de ensino para surdos. Então, ali em 1970, por ali mais ou menos, inicia essa federação nacional de educação e integração de pessoas, até então se chamava pessoas com deficiência auditiva, os DA, por isso que é FENEIDA, e depois de 10 anos, então, essa mesma instituição, que é para lutar para a integralização e educação de surdos no Brasil, muda também a sua terminologia para FENEIDA. Com a luta deles, a manifestação deles nos movimentos sociais, eles conseguiram então se organizar e em 2002 fazer a prorrogação da lei de Libras aqui no Brasil. Com o avanço da tecnologia e a influência da internet, surgem vários programas, mas só em meados dos anos 2000, surge a necessidade de programas televisivos se tornarem acessíveis para pessoas com deficiência. Então, em 2005, eles fizeram um decreto estipulando vários itens que deveriam ser primordiais na vida da comunidade surda no Brasil. E depois, antes, um pouco em 2000, eles também conseguem organizar a lei de acessibilidade, no qual diziam que as pessoas surdas poderiam ter, em instituições governamentais, propagandas, em nível nacional, a legenda ou a janela em Libras. Isso só mudou depois, com a lei de 2015, quando foi a última lei que a presidente Dilma assinou, que isso não deveria ser opcional, deveria ser obrigatório. Então, na lei de inclusão brasileira, em 2015, não tem ou-ou, porque nós temos pessoas com deficiência aditiva que podem ler a legenda, mas nós temos pessoas surdas que não sabem ler, só usam a língua de sinais. Então, foi obrigatoriedade, acessibilidade em três níveis, a audiodescrição para pessoas cegas, a legenda, para pessoas com deficiência auditiva ou com baixa audição, e a janela em Libras para pessoas surdas. Você sabia que o Brasil tem uma segunda língua? É a Libras, a língua brasileira de sinais. Ela é especialmente para pessoas surdas, mas tem gente que tem dúvida. Afinal, a Libras é uma língua ou é uma linguagem? Ela é uma língua. Por quê? Porque ela tem toda uma estrutura gramatical, ela segue os parâmetros, que são cinco parâmetros. Então, para você se comunicar através da Libras, você tem que saber usar o sinal correto, a expressão correta, o ponto de articulação correto. Então, ela tem uma estrutura. E a linguagem, não. Você pode fazer só uma expressão, apontar, direcionar alguma coisa, que é uma linguagem corporal. Eu não tenho estrutura. Agora, a Libras é uma língua porque ela tem a sua estrutura própria. A Libras é natural da comunidade surda. Cada região possui algumas diferenças que distinguem elas dependendo da localidade. Os sinais são formados a partir de parâmetros, como a combinação de movimento das mãos. Esses parâmetros são configurações das mãos, ponto de articulação, movimento, orientação e direcionamento e a expressão facial ou corporal. Por exemplo, os sinais que têm a mão em C. Um exemplo, cunhado. A configuração de mão é em C, o ponto de articulação é no peito, o movimento é de um lado para o outro e a orientação é essa, da direita para a esquerda e não tem expressão. Então, este é o sinal de cunhado ou cunhada. Como vai expressar gênero mulher ou homem? Cunhada ou cunhado. E é assim que a maior dificuldade que encontramos na Libras é a questão da expressão facial.